E aí, Pipocada? Aqui é a Daia do Portas de Papel e o vídeo de hoje é o review de um dos box mais apaixonantes da minha coleção, que é Shrek. Tchan, 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 tá na calçada da fama. E pra quem caiu aqui de paraquedas, esse é um canal de Universo Nerd e a gente tem aqui filmes, games e livros de qualidade sem preconceitos ou papas na língua. Além do que, a gente ama colecionar. Então aqui você vai encontrar muitas coleções diferentes. Então se inscreva no canal e deixe seu like pra eu saber que você gosta de vídeos como esse. Pessoal, é verdade, o Shrek tem uma estrela na calçada da fama e o filme foi ganhador do Oscar de 2012 como a primeira animação. Por que eu falo a primeira animação e não a melhor animação? É porque antes desse filme nem existia essa categoria. Não é incrível? E foi por causa do Shrek. Uma curiosidade é que esse filme, ele foi primeiro um livro, sim, Shrek é um livro de William Stage. E vai contar a história de um ogro que ele vai sair pelo mundo em busca da ogra de seus sonhos. Ele larga a casa dos pais e vai viver a felicidade com essa ogrinha. Ai, o amor é lindo. Outra curiosidade é que a música tocada pelo flautista no filme é uma música do próprio filho do escritor, de William, o Jeremy Stage. É uma música bem bacana e ele é um ótimo músico de jazz. Então, sem mais delongas, vamos lá fazer o review desse box maravilhoso. Ai, eu amo tanto o Shrek. Pará! E vamos a mais um review de filmes do canal Portas de Papel. E esse review tá muito show, porque é o box que eu mais tenho carinho aqui na minha coleção, que é o Shrek. Gente, esse box, ele é muito lindo, ó. All 4 Shrek Movies. Ele tem os 4 filmes já lançados do Shrek. E essa aqui é uma edição que ela está toda em inglês. E olha que fofinho as orelhinhas do Shrek. Aqui a gente tem todos os personagens, né, de frente. Eu falo de frente porque aqui a gente já vai ter os personagens indo de costas. A lateral do box é muito bonitinha, ó. É tudo igual, né, as lombadinhas, ó. Shrek, Shrek 2, Shrek 3rd e Forever After. Aqui no finalzinho, a gente vai ter os personagens do terceiro filme, né. Olha só as bruxas de costas, a fada madrinha, o porquinho caindo. Ai, é muito bonitinho. Complete Collection. A coleção tá completa, né. For Simon Blu-ray, foi a primeira vez que teve o Blu-ray do Shrek, né. Lançou lá e essa aqui é a caixinha número 1 da primeira edição. Over 7 hours, são 7 horas de filmes. Oba! Aqui a outra lombada. O que é legal, gente, é que aqui, ó, ele é em alto relevo, todo brilhante. E eu não quis tirar do saquinho, exatamente pra não estragar, né, pra não ficar passando um filme no outro e arranhar a capa. Vamos abrir pra gente ver. Tcharam! Ó! E o primeiro é o Shrek. Shrek que significa monstro em idish, que é a língua das comunidades judaicas. Olha o burro, gente. A gente já chegou? A gente já chegou? Lord Farquaad. Quem não se lembra? O Pinóquio. Olha só! A princesa Fiona, quando ela se transforma, né, em humana. E ela tem os traços de Cameron Diaz. Quem dublou o burro? Alguém sabe aí? Chuta aí quem dublou o burro. Ed Murphy. Ficou genial! E a gente tem aqui o burro. Sempre aqui dentro vai ter um personagem da série, né? A arte é um personagem da série. Que legal! Olha, gente, que show! Olha os quadrinhos. Ai, é outra coisa, né? A gente que é colecionador fica todo feliz. Shrek 2. Olha, olha só! O gato de botas! É o gato que ganhou um filme próprio com o Antônio Bandeiras. Aqui. Ai, eles todos felizes! Olha o burro quando se transforma, né? O filme 2 é o filme quando o Shrek, ele vai se transformar em humano. Ai, não dá spoiler, Daya. Eu não vou dar spoiler, tá, gente? Eu sei que, às vezes, já passou da hora de vocês verem esse filme. Não sei se tem alguém que ainda não viu o filme ainda. Mas mesmo assim, eu não vou dar spoiler. Em Shrek 2, a fada madrinha diz, em nome de Green, o que você está fazendo aqui? Em referência aos irmãos Green, sabia? Depois da briga de Shrek e Fiona, quando o Shrek não consegue adormecer e fica se revirando na cama, vocês lembram dessa parte? Gente, é muito bacana, porque tem um pôster que ele faz referência a Sir Justin. Sabe quem é? É o Justin Timberlake. Justin Timberlake. Que muito bacana. El Gato de Botas. Um dos meus personagens preferidos, né? O Gatinho de Botas. Ai, os olhinhos do Gatinho de Botas, gente, é irresistível. Então, está aqui o DVD 2 e vamos para Shrek 3rd, né? No Shrek 3rd, a gente já vai ter o Shrekinho. E vai sempre entrando personagens novos, né? O Conto 1, ele foi mais um Contra Contos de Fada. Eu não estou falando um Contra, que é tipo Contra Cultura dos Contos de Fadas. Que foi um filme, assim, que ele queria ser totalmente diferente dos Contos de Fada Disney. Mas no Shrek 3, eu achei que entrou muito Contos de Fadas, né? Até porque foram 23 personagens de Contos de Fadas que são vistos aqui, dentro desse filme. E uma curiosidade muito bacana que me chama a atenção é que o cabelo da Rapunzel, ele muda durante o filme. Ele vai variar de 11 a 210 metros. As roupas dos personagens, gente, também é muito bacana. E vocês sabiam que foram desenhados 4.500 trajes diferentes para a cena da multidão aqui do Shrek 3? Ai, olha só a Fiona. É uma princesa para lá das avessas. Porque na maioria dos Contos de Fada, né? Os personagens, eles deixam de ser sapos, eles deixam de ser criaturas, igual a Bela e a Fera. Ele deixa de ser fera para se transformar em humanos. E esse conto é um Contas Avessas que o personagem vai deixar de ser humano para se transformar em uma criatura. Além do mais, né? O filme passa a lição de que a beleza mais importante é a beleza interior. O que está por fora não importa. E vamos ao Shrek 4 Forever After, que é o Shrek para sempre na cidade de tão, tão, tão longe. E aqui a gente vê uma Fiona super forte e um Shrek super estressado, cansado da vida, cansado do casamento, né? E ele vai fazer um trato justo com quem? Com o Rupel Tilschenskin. Vocês lembram do Rupel Tilschenskin? Do Contos de Fada, dos Fios de Ouro? Esse cabeludinho aqui. O que é muito interessante é que a placa que fica no estacionamento de trailers, onde o Rupel Tilschenskin mora, é a mesma de Dante Alighieri na Divina Comédia. Ou seja, a frase, né? O que está escrito na placa. Está escrito assim, É muito bacana, não é, gente? Olha o biscoito! O pirulito! Essa Fiona está linda demais nesse filme! Eu adorei! É um filme que não foi tão aclamado, não foi tão bem recebido entre os fãs de Shrek, mas eu adorei, gente! A Fiona está demais! A Fiona está incrível nesse filme! E a gente tem aqui, na arte, a carinha do Shrek! É o Shrek para sempre! Ai, que fofo! Então, é isso, meus amores! É aqui um review rapidinho dos filmes que não podem faltar na nossa coleção. Ainda tem outro filme que eu quero adquirir, que é o do Gato de Botas, porque ele ganhou um filme só para ele. O Gato de Botas é incrível, é um dos meus personagens preferidos, ele é muito, muito engraçado! E aqueles olhinhos do Gato de Botas, ele conquista todo mundo! O Shrek também tem alguns especiais, alguns curtas, como especial de Natal, né? E eu vou estar adquirindo, sim, posteriormente, mas eu não sei se eu vou conseguir as edições em língua inglesa. Vamos ver! Quem sabe a gente consegue, né? A gente que é colecionador, a gente procura, procura, procura uma coisa que a gente quer muito até encontrar. Então, é isso! Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor! Olá, 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 olá! E aí E aí E aí Tchau.